Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Elis Lane, para quem não me conhece. Gente, desejo um dia de muitas bênçãos para vocês, tá? No decorrer da semana, bênçãos infinitas. Quero agradecer muito aos novos inscritos que estão se inscrevendo aqui no canal. Quero agradecer os compartilhamentos, tá? As curtidas, gente. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Chuva de bênçãos na vida de vocês, tá? Que Deus possa realizar todos os sonhos, os mais infinitos e profundos que você possuir aí na sua cabecinha e no seu coração, tá, gente? Que Deus abençoe grandemente, grandemente mesmo cada um de vocês. Bom, hoje, o que eu venho fazendo aqui, gente? Um dia de frio. Tá um friozinho, assim, bem gostosinho, né? O sol, assim, ele tá, como se diz, nem pra lá, nem pra cá. Tá, assim, mais ou menos, né? Então, pra mim, tá ótimo, porque esse tipo de clima eu adoro, gente. Adoro muito, 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 muito. Tá bom pra assistir um filminho, né? Debaixo de uma cobertinha, uma pipoquinha. Então, vamos lá. Bom, o que eu venho trazendo hoje? Hoje eu venho trazendo pra vocês o cultivo da Graptoveria jadeita, gente, da X-Graptoveria jadeita. Alguém tem aí? Já ouviram falar? Já conhecem? Já tentaram? Já desistiram? Muitas pessoas desistindo dela porque ela é um pouquinho chata no cultivo. Olha, essa daqui tá nessa cuia aqui há mais de um ano, sem mexer. Precisaria fazer decapitação nela, mas eu não fiz. Deixei aqui. E olha que linda, ela já começou a ficar com as características das bordinhas vermelhas que as jadeitas ficam assim que se aproxima o outono e o inverno, gente. No inverno ela fica espetacular, sensacional. Olha, agora eu vou mostrar pra vocês uma decapitação que eu fiz, acho que no mês de dezembro, se eu não tiver me enganado, tá? Decapitei. As maiores são as da decapitação. As menores são os bebês que surgiram na lateral. E eu vou passar aqui pra vocês várias diquinhas, tá? De cultivo. E já vou pedir pra você, deixe seu like aqui no vídeo, por gentileza, por favor. O seu like é muito importante pra mim. Compartilha muito esse vídeo pra ele poder chegar a outras pessoas e mais pessoas. Ver que é simples o cultivo e pode se beneficiar dele. Vamos ajudar, vamos ampliar a corrente do bem. Por favor, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações pra quando eu postar os meus vídeos aqui, você recebê-los, tá? São simples, mas são com amor, são de coração e assim. E eu faço questão de passar tudo que eu sei aqui. Pode servir pra você, pode ser útil. Faça testes, tá? Testes. Vamos testar pra ter bons resultados. Bom, essa lindeza aqui, gente, ela é de origem, originou-se a partir desse daqui, olha. O Graptopétalum mcdougalli. Olha, o meu tá feio, por isso que eu não mostrei ele aqui, porque ele precisa de reprante. Originou-se entre ele e uma equeveria de origem desconhecida. Não se sabe, tá? Se já descobriram, porque faz muito tempo que eu tenho essa informação, se já descobriram, Por gentileza, deixa aqui nos comentários, se você souber qual que foi a outra que originou-se essa. Eu sei que foi mcdougalli, mas a equeveria, infelizmente, eu não sei qual é. Bom, o que acontece com essa planta? Quando eu ganhei uma rosetinha de uma amiga minha, e assim, eu achei ela extremamente enjoada. Sério. Falei, gente, não vou conseguir levar essa planta pra frente, porque assim, tudo que fazia com ela, ela não ia, sabe? Não vingava, ela ia ficando feia, feia, e fazia de um jeito, ficava mais feia ainda. Aí ganhei a minha segunda. Aí, a minha segunda e a minha primeira, o que eu fiz? Eu fiz, né, o substrato que eu já mostrei aqui pra vocês, está na playlist do canal, pra quem quiser assistir, quem quiser testar, quem quiser ver se a fórmula incrementa, acrescenta, retira, enfim. Quem quiser testar, está na playlist do canal, na parte de suculentas, onde tem dois corações, tá? Um na entrada e outro na saída, e suculenta vem grande no meio. A playlist inteira é dedicada às suculentas. Bom, o que que aconteceu? Eu falei, gente, eu amo essa planta, eu me apaixonei por ela, assim, de cara, gente. Eu sou muito, extremamente apaixonada por suculentas que formam rosetas. Rosetas e, obviamente, formam colônias, essas colônias perfeitas aqui, que a gente chama de clusters. Aí, o que que eu fiz? Fiz o meu substrato, plantei ela e comecei a observar. Plantas, você tem que observar. Às vezes, o que dá certo pra um, não dá certo pro outro, tá? Mas esse observar é muito importante. Por quê? Porque sempre teve esse negócio de que não pode molhar demasiado as plantas porque apodrece, porque morre, que não sei o quê. Aí, eu já sou do contra. Eu já não gosto que as meninas passem sede. Então, eu comecei a regar essa planta muito mais em relação às outras. E o que que eu observei com isso? A minha dica preciosa aqui pra vocês, se vocês for tentar fazer esse tipo de cultivo. Eu observei que essa planta gosta de ficar úmida. Ela não gosta de ficar com substrato seco. Se ela passa mais de três dias no substrato seco, ela começa a definhar. Ela mela as folhas e ela, consequentemente, morre, tá? Ela gosta de uma certa umidade. E o que que você quer dizer com umidade, Elis? Umidade, me entendam bem. Umidade não é encharcamento. Não é aquela coisa que você coloca água e coloca água e água e água e deixa lá. Não. Umidade é levemente úmido, aquele substrato levemente úmido. Só que o meu substrato, ele é drenante. Ele contém muito carvão. Então, o carvão absorve a água e mantém aquela umidade, sabe? E eu rego essa planta umas três vezes na semana, tá? Aqui no verão e uma, duas vezes no inverno. E assim, eu observei que ela tá muito seca, eu vou lá e rego ela, gente. E a minha rega é sempre feita depois das seis da tarde. Igual eu falei pra vocês, eu não gosto da rega na parte da manhã, porque não dá tempo daquela água toda descer e só ficar úmido. Então, na minha cabeça, sim, eu acredito que regando à noite dá tempo de descer, vai ficar aquela umidade, mas não vai ficar aquela água lá, sabe? E normalmente o meu substrato não fica a água parada mesmo. Vocês observaram nas regras que eu fiz. Eu vou mostrando pra vocês a evolução ao longo aqui dos calos decapitados, das cabeças replantadas. Vocês vão acompanhar, vocês vão enjoar de ver vídeos, tá? Porque assim, eu gosto de fazer, gosto de mostrar, porque assim, não tem como eu falar de alguma coisa e não mostrar resultado, não mostrar exemplo. Que credibilidade que eu vou ter se eu não tiver um exemplo pra falar, né? Então, é assim que funciona aqui comigo, tá gente? Eu tenho que ter, mostrar e assim, às vezes as minhas dicas servem pra você, né? E olha, tá, aí eu fiz isso. E o que que eu observei também? Vou deixar bem claro pra vocês aqui o que que eu observei nessa planta. Essa planta, ela não gosta de vaso fundo, sabe? Aqueles vasos profundos, enormes, profundão. Não, o máximo de vaso pra ela é isso daqui, gente. Ó, uns 10, 12 centímetros, tá? Não gosta de coisa profunda. São testes que eu fiz e tô passando pra vocês. Tanto é que essa bacia aqui que tá com as maiores, se vocês observarem, olha, é praticamente quase que a mesma altura. Deixa eu medir aqui. Ó, aqui deve dar uns 15, deve dar uns 3, uns 3 a mais. É, mas o máximo é isso, gente. Não coloca ela em vaso profundo, tá? Se você colocar ela naquelas bacias grandes, ela vai melar, porque ela não vai conseguir secar e, consequentemente, vai melar. Outra coisa que eu observei. Nunca, jamais, pegue uma roseta dessa e coloque... Vamos supor, eu vou até retirar uma aqui com vocês, tá? Deixa eu pegar a minha faquinha aqui. Normalmente, ó, vou retirar uma assim, maiorzinha, porque normalmente quando a gente compra, ela vem maiorzinha. Olha, eu acho que a gente tá na lua minguante. Não é indicado pra fazer poda, tá? Na minguante, não é indicado. Mas, como eu não vou ter bebês, então eu posso sim recortar aqui um pra mostrar... Eu posso cortar um bebê pra mostrar pra vocês, porque eu vou plantá-lo. Olha, corta o bebê, né? O bebê não, a muda, né? Tira ali as raizinhas, espera secar, tá? De 5 a 7 dias. E aí a gente planta. O que que eu observo quando eu vejo fotos, principalmente no Facebook, no Pinterest, em alguns lugares aí? Olha, a pessoa pega uma rosetinha dessa... Gente, não é crítica, tá? É um modo que não funciona dessa forma. Você vai quebrar muito a sua cabeça até você conseguir fazer o certo pra sua planta. Então, já tô te adiantando que não vai funcionar muito bem, não. Você vai perder muitas plantas até chegar o ideal. Olha, você pega uma planta assim, pequena, e coloca ela exclusiva numa bacia desse tamanho. E aí, eles... Sem chance de sucesso, gente. É uma raridade quem consegue cultivar jadeita nesse método aqui, tá? De colocar uma única rosetinha num vazão grandão desse, tá? Pra esse vaso aqui, você poderia colocar 20 jadeitas. 20, tá? Que seria o ideal. Ela ia... Uma ia cruzar com a outra ali as raízes, ia se apoiar. E ela ia emitir vários e vários e vários bebês, gente. É assim que funciona, tá? É um teste que eu fiz. Eu aprendi e tô passando pra vocês, pra vocês não perder muito a cabeça, tá? Não ficar quebrando muito a cabeça, porque isso aqui adianta a vida. Se alguém tivesse falado isso pra mim no meu início, há quatro anos atrás, quase quatro anos atrás, eu não tinha apanhado no início. Só que aí, como se diz, eu gosto de seguir as minhas regras também, a minha cabeça, porque... Ah, não sei, gente. Eu sigo meu coração, sabe? E o que que eu faço? Vou mostrar pra vocês agora. Tirei esse bebê. Vamos entender que ele secou já, já se passou os cinco, sete dias. Vou pegar aqui um copinho. Olha, o copinho, tá? Eu não tenho uma aqui, pra mostrar pra vocês, que tava com duas rosetas e uns bebês, porque eu vendi pra minha amiga aqui da cidade. Se eu tivesse, eu mostrava aqui pra vocês, ele já formado. Não tem como ela colocar nos comentários aqui também, porque se eu ia pedir pra ela colocar. Ó, copinho, pra uma mudinha, copinho. O máximo, gente, o máximo é isso aqui, tá? Não coloca num copo maior, num vaso maior. Esse copinho aqui é aquele menorzinho de todos. Eu não sei qual... Quantos ml tem, não. É... Aqui não marca, gente. Enfim, a gente vem, como sempre, coloca aqui, olha, um dedo de carvão. Carvão, muito carvão. E agora, o meu substrato de sempre, que é a mistura do substrato mococa, com o carvão em igual quantidade. Vou colocar aqui, olha. Carvão vai agir como dreno, como eração de solo e ainda vai ajudar na distribuição dos nutrientes pra essa planta. Por que vai ajudar? Porque se você colocar adubo demais na sua planta, se tiver orgânico demais, o carvão tem essa função de reter esses nutrientes, tá? Ele não é um adubo. Ele segura, sabe? Ele segura e vai liberando aos poucos o que a sua planta precisa, ok? Então, não tem problema. Se você errar na sua medida aí, se você colocar a mais de adubo e tal, se você estiver usando bastante carvão, o carvão vai te ajudar nesse sentido, tá, meus amores? Ó, secou, passou esses sete dias. Faça o girozinho aqui, enterro ela. E agora, Elis? Bom, agora eu vou roubar carvão aqui. Roubar não, né, gente? Vou pegar emprestado, porque roubar é uma coisa muito feia. Vou colocar aqui do lado, tá? Bastante carvãozinho. Vai adubar, Elis? Não, não vou adubar, porque no meu substrato tem o cocô da galinha, que vocês sabem aí. Mas, Elis, se o meu não tiver, então você coloca aqui nessa plantinha, depois de umas duas semanas, já que ela começou a emitir raiz, já está enraizando, aí sim, você vem e coloca dez bolinhas de bazacote, dezesseis, oito, doze, mais dois. Ou os mocote, quatorze, quatorze, quatorze. Ou as outras numerações, quinze, oito, alguma coisa. O dez, dez, dez eu não sei, porque eu nunca usei. Pode colocar bocacha aqui ao redor também, bem pouquinho, tá? Lembre-se sempre da regrinha, o menos é mais, gente. Tem que observar, ver o que a planta precisa. E aí sim, você vai e vai colocando ali, vai dando para ela o que ela precisa, tá? Tá, plantei aqui, coloquei ali para poder soltar as raízes. Não posso deixar diretamente aqui no tempo, porque ela está sem raiz. Então, ela vai lá para a minha área, vai pegar o solzinho da manhã, das sete até o meio-dia, até uma hora. Depende de como o sol está voltado, gente. Porque à medida que vai mudando as estações, o sol ou ele bate mais ou ele bate menos. Então, vou regá-la a partir dos sete dias de cicatrização. Então, vou regar esse vasinho aqui dia sim, dia não. Regar, não, assim, não deixar ensopado de água, tá? É com o substrato que vai descer a água toda. Se você deixar no substrato que não é drenante, vai apodrecer, ok? Lembre-se disso, substrato drenante para a água descer, assim, bateu aqui e desceu. Água entrou, água sai, gente. Essa é a regra, tá? Não pode ficar água parada no seu substrato. Se a água estiver parada no seu substrato, significa que tem orgânico demais, significa que você está usando uma coisa compactada, uma areia, por exemplo, muita matéria orgânica que fica ali retendo água, não está usando dreno suficiente, tá? Você tem que se atentar a isso. Novamente, o conteúdo do vídeo vai ficar grande, gente, mas fazer o quê, né? Não tem como passar sem explicar. Então, aí, depois que ficou duas semanas ali, que já enraizou, eu trago ela para o tempo novamente, tá? E vou permanecer regando ela, mantendo ela úmida, sem deixar secar muito e ficar assim esturricada. Tá, gente? Aí, o que vai acontecer? Com a rega e a adubação correta, ela vai emitir os bracinhos, tá? Esses bracinhos aqui, olha. Característico da jadeíta, tá? Ela vai começar a emitir esses bracinhos aqui, tá vendo? Olha a quantidade, olha como eles estão formosos, saudáveis e lindos. Com esses bracinhos, você pode aumentar a sua coleção. Você pode colocar numa bacia maior, assim, mais baixa, tá? E você vem e retira aqui, olha, o bracinho. Espera secar um, dois dias e vai colocando. Aí, vai colocando um do lado do outro, tá? Até preencher tudinho ali, tá vendo? E, gente, é assim que faz aumentar bastante. Aí, aqui, quando ela emitir as mudinhas na lateral, tiver mais ou menos umas quatro, cinco mudinhas, e ela for crescendo e você ver que o copinho tá pequeno pra ela, aí sim, você pode passar ela por um copinho um pouco maior, ou uma coinha daquelas pequenas, sabe? Ou um potinho de bolo, de embalagem pra bolo. E aí, sim, você vai pegando os próprios bebezinhos dela, que são essas hastezinhas que eu acabei de mostrar pra vocês, e vai colocando um do ladinho do outro, tá? Se for mudas adultas, você dá um espaçamento de uns dois, três centímetros entre cada uma, igual tá aqui, olha. Tá vendo? As maiores espaçamentos que tem entre elas. Então, é pouca coisa, não dê um espaço exagerado, porque senão ela vai melar, tá? E ela mela mesmo, gente, mela inteirinha, não sobra absolutamente nada. Mas o principal, não é uma suculenta de sombra, é uma suculenta que precisa de sol, tá? Aqui tá embaixo do sombrito 50%, pega o sol desde as sete da manhã até as cinco da tarde, diretão mesmo, assim, embaixo do sombrito, tá? Mantenho úmida, mantenho adubada, inclusive essa daqui tá precisando de adubação. Já tem que colocar aqui o basacote, ou osmocote, ou bocache. Posso retirar todos esses bebezinhos aqui, que estão, ó, essas hastezinhas, e plantar aqui onde tá essa falha, onde não tem. Ou posso formar um novo vazinho. E assim vai, gente. Aqui, a mesma coisa. Olha, eu posso fazer a poda aqui, quando for a lua crescente. Cortar todos esses maiores aqui, tá? Aliás, posso cortar todos, porque tá no substrato aqui há muito tempo. Só tá sendo adubada e regada. Espero secar. Coloco tudo numa vasilha maior, uma do ladinho da outra. Faço a rega, mantenho ela úmida, mantenho ela adubada, e ela vai explodir em brotação. É assim que funciona, tá, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Ela é uma planta, assim, muito chata, de difícil cultivo. Eu apanhei bastante. Mas depois que eu aprendi isso aqui na minha prática, tá? E assim, tô passando pra vocês. Eu consigo fazer essa planta triplicar de bebês. E é dessa forma que eu tô mostrando aqui pra vocês. Tô tudo sujo de carvão. Vai fazer o quê, né? É dessa forma que eu falei pra vocês. Faço a poda. Espero sete dias secar. Planto no copinho. Se não for plantar todas numa vasilhinha dessa daqui, numa cuia. Aí deixo lá duas semanas, tá? Volto pro tempo. E rego-se. Gente, deixo úmida, adubada. E começa a sair todo esse monte de bebê na lateral. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixe um like pra mim. Não se esqueça, tá? Vou tentar levantar as duas aqui. Tomara que não caia. Olha. Olha quantas, gente. Quantas, quantas nesse método que eu acabei de explicar a vocês. Espero que vocês tenham muito sucesso com ela. Não desistam dela, tá? Continuem. Faça assim. Você vai ter muito sucesso. E fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe grandemente a família de vocês. A casa de vocês, tá? O lar de vocês. Chuvas de bênção, meus amores. E muito obrigada. Muito obrigada por estarem aqui comigo, tá? Um beijo e um abraço bem apertado em cada um de vocês. Valeu, gente. A gente se vê no próximo vídeo que eu vou gravar na sequência. Um beijo e um abraço bem apertado em cada um de vocês.